E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é meu canal de jogos mobile e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, pois é. Galera, hoje estou trazendo aqui para vocês o jogo Real Racing 3 a mais um episódio e lembrando aí para vocês que eu vou estar deixando nos comentários fixado o link dessa playlist do Real Racing 3, caso você queira acompanhar desde o primeiro episódio até o último episódio. A gente vai encerrar a primeira temporada, a primeira grande prêmio, podemos dizer assim, do estágio aqui da Fórmula 1 que vai ser com o Hamilton, né? Como vocês podem ver, a gente já está bem próximo aqui de terminar. Mas antes, infelizmente, a gente tem que fazer melhorias aqui no carro, como vocês podem ver. Eu era para ter feito isso desde o vídeo anterior e acabei não fazendo. E aí como vocês podem ver, o nosso carro ele vai roda abaixo, né? A gente tem que fazer melhorias aqui. Vamos gastar todo o dinheiro que a gente tem, beleza? E aí ele vai demorar duas horas aqui ainda para ser melhorado. Eu era para ter feito isso desde o último vídeo, como eu falei. Mas aí o jumento aqui esqueceu e é isso. Eu acho que já fiz melhoramento aqui de tudo. A gente, nesse vídeo, vai dar continuidade às missões que a gente estava fazendo aqui. Essas missões aqui de coleção de estradas, beleza? Na Corrida Amador, a gente tem essas missões aqui de baixo. A série de aniquilação e a perseguição produção. Quando a gente encerrar algumas delas, né? A gente vai para a Corrida Pro e aí nas Corrida Pro a gente vai ter que comprar um carro aqui, beleza? Eu não sei se... Eu acho que... Quer saber? Eu vou comprar agora. Vou comprar agora. Eu vou até botar no título do vídeo o novo carro. Então vem aqui um novo carro para a gente comprar no Pro, né? Tem que ser um carro bom e ao mesmo tempo barato. É, o ruim é esses dois ser assim. Mas vamos lá. A gente tem aqui o Dodger RT. O CD dele é 8,4. Horrível. Temos aqui outro Dodger. O Charger SRT 8, né? 14,5. É horrível também. Esse aqui é 28 e já é um pouco melhor. Mas ele custa R$63,46,36. Eu, como tenho bastante dinheiro, vou lá comprar esse melhor carro que a gente tem, que vai ser o Lexus. Então eu, particularmente, vou comprar aqui. Qualquer coisa, eu farmo dinheiro aí ou faço mais alguma coisinha. O ruim é que quando a gente comprar isso daqui, ele vai deparar em torno de 5 horas para chegar. Você gostaria de receber treinamento nesse carro ou não? Mais tarde. Então, nesse vídeo, por mais que eu compre, a gente não vai ganhar o carro ainda. Vamos deixar para o próximo episódio, beleza? Então, como eu falei, vamos dar continuidade aqui na perseguição de produção global e na série de aniquilação, beleza? Deixa eu vir aqui na série de aniquilação para ver as corridas ainda que faltam. Temos aqui taça, essa corrida aqui que a gente dá para correr com... Não dá para correr com o nosso carro, mas dá para correr com essa BMW aqui. Mas antes, quero fazer uma pintura no nosso carro, para deixar mais bonitinho esse carro. A gente tem como trocar as rodas desse carro de graça? Será que tem como de graça? Vamos... Ai, caraca, mano. O que que não foi? Rodas. Vamos aqui, clássico. Deixa eu girar aqui. Ai, caraca, mano. Eu queria mudar. Ah, ele gasta. Tudo ele gasta. Então eu não vou gastar não, porque eu não sou doido, não. Decalcs. A gente pode botar aqui números, formas, alfabeto. Que legal. Eu não vou fazer nada disso não, então. Então deixa para lá. Achei que ia ter alguma coisa grátis e aparentemente não tem nada de grátis. De graça é só o meu vídeo aqui. Inclusive, uma coisa que é muito de graça vocês fazerem é você dar like aí. Pois é, você sabia que é de graça? Você sabia que isso apoia o criador de conteúdo que você curte? Ativa ele a gravar mais vídeos. Pois é, se você não sabia, saiba disso. Dá like e se inscreva no canal. É muito importante. Se você gosta de um criador de conteúdo, essas duas coisas aí é muito importantezinha. Então vamos lá. A gente está aqui com o nosso carro. O vermelho white. Vermelho e branco. A gente jogou um balde de tinta branca aqui do lado do nosso carro. Ficou horrível. Mas é a minha arte. Ih, galera. Já errei aqui. Já errei aqui. Está vendo? Já comecei ruim. Mas vamos lá. Essa aqui é uma corrida de quatro voltas. Vamos só na manhota aqui. Nosso carro, obviamente, é um carro bem rápido esse carro aqui. A gente pode falar o que for. Mas esse carro aqui, galera, que a gente está, ele é um carro muito bom. É claro, comparando-se a esses outros carros que ele está competindo. São carros de classe baixa, inferiores que nós. Com licença. Porque o ProPlay está passando. Deixa o ProPlay passar. Vocês têm que dar vaga. Vocês têm que entender que vocês são ruins. Que o ProPlay tem que passar logo. Vamos embora. Bom, em um vídeo aí, eu fiz um vídeo... Olha, até esqueci de falar isso, né? Fiz um vídeo perguntando aí o que é que vocês tinham visto de diferente, né? Se eu não me engano, foi o vídeo... Ih, agora eu não lembro qual foi o vídeo que eu gravei. Eu fiz uma enquete perguntando o que é que vocês tinham notado de diferente. Eu vou estar botando aí o vídeo na tela, tá? A capa do vídeo, qual foi o vídeo que eu fiz essa enquete, né? E aí eu perguntei. Galera, neste vídeo eu mudei uma coisa muito importante. E eu queria que vocês descobrissem o que é que eu tinha mudado no vídeo e etc. O que é que tinha realmente mudado de fato na gravação. E aí muita gente disse que eu tinha mudado o áudio. Outras pessoas disseram que eu tinha mudado a forma de jogar. Se eu estava jogando com a tela... Sei lá, com volante, não sei o que. Muita gente disse muitas coisas, mas é incrível que todo mundo errou. Ninguém nem sequer ligou nisso. E eu fiquei meio que... Ah, ninguém percebeu. Ninguém percebeu, ninguém liga pra isso. Porque é simples, galera. A coisa que mudou foi sabe o quê? Hum, vocês não sabem o que mudou, não? Foi o tamanho da qualidade da imagem do gamer. Como assim, William? Se vocês estão vendo agora, o game, a qualidade do jogo, ele está em full a tela. A tela está cheia. Como assim? Nos meus vídeos que eu gravava, teve alguns vídeos que eu gravava até esticando a tela, a imagem. Porque o meu celular, a tela dele é diferente. É uma tela de cinema, podemos dizer assim. E aí não gravava uma resolução completa. Sempre ficava uma bordinha em cima e uma borda embaixo. E não mostrava direito. E aí eu consegui gravar por outra coisa, por outro programa, etc. E agora eu consigo gravar, pelo menos, apenas o Rearacing 3, né? Por enquanto que eu consigo gravar aqui pra vocês. Com a melhor qualidade possível. Agora ele está em tela cheia, em tela completa. Qualquer coisa vocês veem aí, os episódios mais antigos. Sei lá, episódio 20, episódio 23. Pra vocês entenderem do que eu estou falando. Como era feita a gravação. Que ficava uma borda em cima e outra borda embaixo. Enorme, né? E agora não. Agora o jogo está em tela cheia. Como eu disse, sempre tentando trazer aqui a melhor qualidade pra vocês, etc. E aí eu corri atrás disso. Sério que ninguém percebeu, ninguém nem ligou. Mas tudo bem, eu entendo vocês. O que importa é o conteúdo em geral, etc. E não essas pequenas coisinhas. Mas enfim, se vocês não descobriram o que era, era isso. Era isso que eu tinha mudado, galera. Aí eu fiz a enquete lá naquele vídeo. Muita gente passou longe. Disse, ah, William, o seu áudio mudou. Ah, William, você mudou a gameplay. Ah, William, não sei o que. Não, não mudei nada a não ser a imagem do jogo. Que agora a imagem do jogo está em tela cheia. Em full tela. Porque no meu celular não estava conseguindo reproduzir. Não é possível reproduzir a tela cheia. Mas nesse outro programa aqui que eu estou e etc. Eu consegui trazer a melhor qualidade, por enquanto, do Rearacing 3. Com tela cheia e etc. Mas fora isso, o resto está a mesma coisa. O áudio está a mesma coisa. O webcam está a mesma coisa. Eu estou jogando também pelo controle de Ipega. Nada mudou. Eita, errei aqui. Essa parte aqui errei. Mas agora vocês estão vendo provavelmente o jogo com a qualidade melhor. Com a qualidade de 10.080p que antes não era possível eu fazer e realizar aqui para vocês. Mas é isso que mudou. Bom, provavelmente no próximo vídeo aí a gente vai ter o novo carro. Vocês viram, né? Mas mesmo assim, provavelmente o título do próximo vídeo vai ser a respeito do novo carro que a gente vai ter. Bom, galera. Voltei. Tive que fazer uma pausa aqui na gravação. Infelizmente a minha webcam teve alguns problemas, né? Deu alguns problemas aí. Estamos passando aqui um retardatário, tá gente? Estamos aqui em primeiro lugar. E tive que parar aqui o vídeo. A minha câmera não estava gravando mais. Simplesmente ela não queria mais gravar. E aí eu, ué, por que você não quer gravar a câmera? E câmera, simplesmente não queria gravar. E ela, eu não vou gravar mais não, William. Se vira aí para me entender. E aí eu tive que, passei umas horas aqui. Juro a vocês. Passei umas horas aqui tentando fazer ela funcionar de novo. Aparentemente ela funcionou. Espero que não tenha problema nenhum, né? Mas ela voltou a funcionar de novo. Meu computador é assim. Do nada as coisas param de funcionar. E fazer o que? É assim mesmo, né? Bom, dando continuidade para o segmento, as coisas que a gente estava fazendo, né? A gente terminou, já vamos terminar aqui essa corrida. Que já é uma coisa boa demais. Eu espero que esse carro não sofra tanto dano, mano. Já que a gente aí, é... Nem bateu em muitas coisas, nem nada, beleza? Ganhamos 5 mil de dinheiro e 1.600. Ah, porque a gente teve bônus diário. Por isso que a gente conseguiu ganhar mais. A gente já vai chegar já ao nível 30. Que legal. Vamos ver se vai quebrar muito as coisas do carro. Caraca, mano! Quebrou praticamente o carro todo, velho! Que insano! Nossa, esse jogo é muito roubado. Não tem como, velho. Vocês viram? Uma corrida só que eu corri. É porque essa corrida é um pouco longa. Eu entendo. É 4 voltas. Mas, mano do céu. Praticamente você correu e já era o carro. Nossa, que apelativo demais, hein? Mas, beleza, beleza. Vamos dar continuidade aqui. A gente vai agora correr. Essa corrida é um contra um. Dá pra correr? Não, tem que ter outro carro. Essas missões contra o relógio, eu sempre tô fazendo offline, tá, gente? Sempre tô buscando aí fazer offline essas outras missões. Depois eu mostro pra vocês as coisas que eu tô fazendo offline. Mas não atrapalha nada em decorrência da nossa série, tá? Todas as coisas que eu tô fazendo aqui nessa série, vocês estão vendo. Às vezes só em offline eu fico refazendo algumas corridas. Que eu terminei em terceiro, em quarto, pra tentar terminar em primeiro e etc. Essas missões aqui, galera, tá muito fácil. Eu devo dizer que também tá fácil. Lembrando que eu tô jogando sem assistência, sem nada. Tô jogando online e etc, etc, tá? E essas corridas aqui por enquanto estão fáceis. Até porque esse carro aqui, esse carro da BMW que a gente tá. Eu realizei muitas melhorias nele. Quem viu aí sabe que eu gastei muito dinheiro nele. Só não dá pra melhorar mais ele porque a gente tem que gastar ouro. Infelizmente, pra gente melhorar mais ainda esse carro, eu tenho que gastar ouro. Eu, por enquanto, não vou gastar. Até porque eu acho que não vale a pena gastar ouro nesse carro agora. Mas aí qualquer coisa, se surgir alguma coisa que eu veja que vale a pena gastar dinheiro com ouro, no caso, com ele, aí eu gasto. Por isso que eu sempre digo, véi, economizem o ouro aí de vocês, não gastem por nada. Só guardem, guardem, guardem. Ah, Willian, posso gastar o RS? Posso gastar o MS, que são as outras moedas? Poder pode. Agora gasta com cautela também. Mas, pode de boa, assim, né? Dá pra farmar em algumas corridas e etc mais na frente, né? Depois eu vou estar ensinando a vocês a como ganhar dinheiro e... Nossa, é três voltas essa corrida. A como ganhar dinheiro e a experiência bem fácil. Mas pra isso a gente precisa aumentar um pouco mais o nosso nível, beleza? Mas já fazendo as missões principais já ajuda demais, né? Pra cá, pra cá. Vamos correndo aqui o máximo que a gente der. Provavelmente depois dessa corrida aqui o nosso carro já vai pra pedra. Porque a gente vai ter que fazer revisão dele. Mas esse carro aqui, véi, ele é um ótimo carro, né? Se você tá começando aí e etc, façam a missão, né? É escola de piloto, né? É a missão que eu fiz. Pra vocês pegarem esse carro aqui. Esse carro aqui eu não comprei, né? Esse carro aqui eu peguei de grátis. É, é, William! De grátis, de grátis eu peguei esse carro. Inclusive eu falei isso pra vocês no início da série que eu tava começando. Pra não comprar esse carro, porque você pega esse carro de graça, né? E aí você já economiza um pouco mais de dinheiro aí pra sua vida. Ok. Fiz umas derrapagens ali meio exageradas. Vamos tentar vir pra cá. Estamos indo agora rumo à terceira volta. Caso a última volta a gente vai agora, né? Em 3, 2, 1 e... Última volta. Aí, ó. Legal é que ele sempre avisa a última volta. A gente tá bem distante do nosso adversário. Errei essa curva ali um pouquinho, mas de boa. Estamos bem distantes. Ah! É, vamos, vamos... Ó, pra jogar de câmera, eu sempre jogo com outras câmeras aqui, ó. Pra mim de boa. Pra mim tanto faz, na verdade, jogar com essa câmera, com essa. Pra mim não faz diferença... Não tem tanta diferença nenhuma, não. A minha é de boa. Estamos vendo? Cara, uma coisa que eu sempre digo é muito bonito. É... Como as coisas do Real Racing 3 são feitas, né? Elas são feitas, bem feitas, bem elaboradas. Lembrando que esse jogo já é antigo, véi. É antigo o quê? Ele foi lançado em 2003. É claro que ele teve atualizações de tal, mas é lindo demais. As coisas ao redor, tá vendo? Enfim, o mapa em geral, né? Eu sempre fico ali... Ih, bati feio ali. Mas tanto faz. A gente vai fazer a revisão mesmo desse carro, então... De toda maneira, vai ter que fazer a revisão dele. Bom, a gente tá ganhando de boa aqui, sem estresse. Na verdade, já ganha... Já estamos um hiper mega longe do cara. Vamos aí sem tantas preocupações. Aí a gente já pode fazer a revisão desse carro aqui. Então esse vídeo é mais pra gente... Ganhamos 600. E aí a gente vai ganhando... Ó, ganha pouquíssimo, cara. Ganha pouquíssimo. Ó, o legal é que a gente, quando vai fazer a revisão, não gasta praticamente nenhum dinheiro, né? E aí o problema é só o tempo. Que a gente tem que ficar aguardando o tempo de uma hora. Se o nosso carro tivesse 100%, esse tempo reduziria, tá, gente? Eu não sei quanto tempo se reduz, mas enfim. Quando o nosso carro tá 100%. Ó, agora a gente tá começando a ficar pobre. Principalmente em MS. MS esquece, fi. MS, senão eu só tenho 24 de MS. Aqui não dá mais pra fazer outras corridas. Ah, dá. Dá sim. Ah, se eu soubesse, eu... Ah, é a corrida de arrancada. Eu não curto. Depois eu faço essa corrida de arrancada. Vamos ver aqui. Um contra um. Dá pra correr? É, então vamos correr com a Skyline. Um contra um. Vamos utilizar essa Skyline, véi. A gente tem ela. É de boa. Essa Skyline, o bom dela tá 100%. É que toda vez que a gente for fazer revisão, ela só dura 8 minutinhos aí pra a revisão ser feita. O que é algo maravilhoso. Temos as equipes, ó. Como vocês podem ver. Estou livre. Contrate. Ué, dá pra contratar as equipes aqui? Contrate pra manter a revisão do seu carro se você vencer a corrida. Contrate pra não me ganhar duas vezes de fama. Contratar. Contratar. E contratar. Ué! Eu não tinha contratado? Meu Deus do céu! Será que eu gasto alguma coisa contratando essas pessoas? Meu Deus do céu, mano! Mentira! Todo esse tempo eu não tava contratado essas pessoas. Gente! Se você tá vendo esse vídeo aí, me explica aí o que serve esses caras que contratam, mano. Mano do céu! Agora que eu tô vendo. Eu não tinha contratado. Será que eu gastei alguma coisa? Será que gasta alguma coisa pra contratar esses caras? Ih, já bati ali. Bati feio. Caraca, mano! Que louco! Eu achei que já tava contratado. Ih, bati, 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 bati. Não era pra ter feito isso, mas enfim. Caraca, velho! Não sabia! Eu não entendo como é que funciona esse lance de contrato não, tá, gente? Se você manja aí, sabe pra que funciona, gasta dinheiro, expliquem aí nos comentários, tá, gente? Por favor, expliquem aí. Porque aí é bom que se eu entender, compreender, nos próximos vídeos aí já vou tá explicando para as mais pessoas como funciona o lance do contrato. Vamos lá? Ah, velho. O ultrapassar esse cara tá sendo bem chato, mano. E o ruim é que eu tô tentando... Ai. Dá pra ultrapassar esse cara de boa. É porque eu tô muito afobado, velho. Vou ultrapassar ele agora, tá vendo? Dá pra ultrapassar esse cara aqui de boa. Achei que eu tava correndo muito afobado, muito doido. Agora foi. Cara, eu achei que... Será que gasta dinheiro pra contratar? Agora eu não sei, mano. Tô com receio de gastar moeda de ouro sem querer. Eu contratei todos os três ali. Agora eu não sei. Não tava contratado, velho. Nunca contratei, velho. Será que é de graça? Porque se for, a gente ganha duas vezes mais do que a gente tava ganhando. Meu Deus do céu. Isso ia... Ajudaria demais. Vamos ver, né? Quando termina essa corrida aqui, o que é que vai acontecer. Ó, errei de novo aqui, mano. Tem algumas partes que às vezes eu... Ai. Vamos lá. Tem o pé aqui. Essa corrida aqui eu já conheço de caba-rabo, mano. Essa corrida aqui é a mais... Uma das mais... É a Spa-Francorchamps, né? Essa Spa-Francorchamps aqui já... Ela é uma corrida bem longa. Bem grande, pra falar real. E... Ela é uma corrida mais ou menos fácil. Eu não gosto muito daquela reta lá do início, não. Da largada. Não sou muito fã, não. Eu sempre erro ali. Ela é uma corrida da hora. Eu gosto. Ela é uma corrida com altos e baixos, literalmente. Mas, enfim. Vamos voltar a continuar daqui. Ó, aqui, galera. Se você tiver um carro muito potente, você pode pegar a caminhão aqui, ó. Tá vendo? Pulando ali. É porque eu errei. Agora eu errei e errei feio. Mas, enfim. Dá pra continuar de boa. Bom, me expliquem aí, galera. A respeito do lance de contrato, né? Contrato de equipe. Realmente é a primeira vez que eu tava vendo isso. Eu nunca tinha clicado ou me interessado. Na verdade, eu nem achava que era possível fazer alguma coisa ali. Eu achei que tinha que gastar com dinheiro. Pronto. A reta que eu falei pra vocês, que eu não gosto muito, é essa reta aqui da largada, ó. Tá vendo? Toda essa largada aqui. Essa subidona aqui de largada, eu não curto muito. Eu sempre erro essa parte. Eu tenho que achar alguma manha, algum jeito de passar aqui sem errar tanto. Ó, ainda errei um pouco. Ah, olha, diminui mais a velocidade. Não, não é isso. Eu quero fazer um negócio rápido e bem prático ali. Como eu já tô fazendo, por exemplo, na corrida Yas Marina da Fórmula 1. Já tô pro player lá na Yas Marina, cara. Correndo bem demais. As missões, pra mim, tão bem fáceis. As missões da Yas Marina. Mas, enfim. Ó, como eu falei, isso aqui é indo pra segunda volta. Ó como essa corrida é grande, cara. Indo agora pra segunda volta, velho. Só pra vocês terem noção quanto essa corrida da Spa-Francorchã é longa. Ela é grande. Imagina você correr umas 15 voltas dessa pista, hein, mano. Ser louco demais. Aqui a gente tem que ter cuidado. A gente pode se afobar muito nessas partes. É, é, pra sair aqui um pouquinho, mas de boa. Ó, tomem cuidado com essa parte aqui, tá, gente? Freem nessa parte aqui, ó. Porque várias vezes eu passava direto aqui. Nossa, no início, quando eu comecei a jogar Real Racing 3, passava direto ali, velho. Direto, direto, direto. Fizinho aqui. Essas partes aqui também vocês têm que ter cuidado. Frear. Com mais cautela. E dá pra ir de boa. Ok, 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 ok. E vamos lá. Bom, depois eu quero turnar esse carro. Pelo menos, turnar não. Sempre digo turnar, né? Depois eu quero fazer alguma pintura traseira nesse carro. Porque eu fiz pintura na frente, botei o número 7, né? Aqui o número 7. Ó o meu número 7 ali de lado. E aí eu quero fazer alguma coisa traseira aqui. Alguma pintura legal na traseira. Caraca, mano. Essa corrida é grande demais, velho. Maior que a minha cabeça. Ah, gente. Só pra lembrar aí pra vocês, tá? Que além desse canal aqui que eu tenho. Eu tenho um outro canal aí de jogos, certo? Que eu vou estar deixando na descrição de vídeo. Eu peço humildemente que vocês dêem uma conferida lá. Dêem uma passada lá. E nesse meu canal... Ó, 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 ó. Valeu a pena. Agora valeu a pena. Ih, bati ali. Não valeu tanta pena, não. E lá nesse outro canal de jogos eu estou trazendo uma série de Minecraft com mods. Que eu mesmo montei, tá? E aí eu peço pra vocês dêem uma conferida lá. É o primeiro link aí na descrição de vídeo. Beleza, gente? Então, beleza. A gente ganhou aqui... Nossa, eu nem vi o que aconteceu. Eu não vi o que aconteceu. Bônus... Aí, ó. Condições de carros. Ganhamos bônus. Mas a gente gasta moeda. Nem sei quanta moeda tinha e se eu gastei moeda. Meu Deus do céu, véi. Agora já era. Se eu gastei moeda de ouro, eu não sei com quantas moedas de ouro eu estava. Bom, mas o importante é que a gente... Ó, vamos testar mais uma vez. A última. Última vez. Vamos testar mais uma se der pra gente correr. Ganhamos 8 mil. Ótimo. Vamos ganhar aqui... Aí, ó. 50% recompensa e mais 8. Mais 8 moedas de ouro. Estamos com 709 moedas de ouro. Então vamos ver se a gente gasta pra equipar. Deixa eu ver aqui. Corrida de eliminação. Dá pra gente correr. Vamos clicar aqui em equipe. Se um membro da equipe não estiver gratuito, no momento, você pode pagá-los com moeda de ouro. E aí? Será que ele tá com... Contratar? Contratar? Ah, não, mano. Agora que eu tô vendo. Gasta moeda de ouro. Meu Deus. Agora que eu vi ali. Ah, agora já era. Gastei moeda de ouro, velho. Vamos contratar. Ai, que bosta. Agora... Meu Deus. Burrice. Pô, pelo menos foi bom. Eu não tinha visto aqui pela tela do meu PC que gastava moeda de ouro. Ai, gente. Mas, enfim. Acontece, né? Acontece, gente. Acontece. Gasta moeda de ouro aí. Meu Deus. E eu gastei logo com... Gastei quantas? Se cada contrato é uma moeda... Ai, merda. Errei. Errei já aqui de início. Deixa eu clicar nova rodada. Tá. Se uma moeda de ouro gasta... Eu acho que eu gastei agora umas... Seis moedas de ouro, cara. Umas seis moedas de ouro. Nossa. Errei a marcha. Esse carro aqui a gente... A gente não ganha, não. Ganha, não. Ganha, não. Ganha, não. Ganha, não. Então deixa eu sair aqui. Deixa eu sair aqui. Bom, gente. Então não compensa. Já entendi agora. As equipes não compensam porque a gente gasta a moeda de ouro. Que loucura, velho. Loucura mesmo. Essas corridas aqui, galera, que eu tô vendo também. Que é umas corridas de arrancada. Não compensa correr com esse carro fraquinho, galera. Por mais que ele diga que o nível dá, não dá. Não corra, tá? Eliminação. Ué, eliminação não é aquela corrida que a gente vai eliminando os outros corredores? Não é isso? Eliminação. O piloto é eliminado a cada 20 segundos. Pronto. Não tenta correr. Corrida de arrancada porque é só perca de tempo com esses carros mais fracos. Mas, enfim, galera. Agora eu entendi. As equipes gastam moeda de ouro. Eu não tinha visto que tinha do lado, velho, mostrando a moedinha de ouro. Contratar, gastar uma moeda de ouro. Eu juro a vocês que eu não tinha visto. Só quando eu fui contratado de novo agora é que eu tinha visto. Mas, enfim, é vivendo e aprendendo. Isso faz parte da vida, né? Quer dizer, os erros fazem parte da vida. A burrice é quando você erra a mesma coisa várias vezes. Aí você é burro. Burro é aquele que... Eu diria que uma pessoa burra, galera. Não é aquela pessoa que erra. A pessoa burra é aquela que erra e não aprende. Aí sim é burrice. Você errar com o erro e não aprender. Mas errar uma vez é humano e tudo mais e faz parte da vida, tá, gente? O importante é sempre a gente continuar, lutar e batalhar sempre pelos nossos objetivos e sonhos que a gente acredita. Olha, do nada o Will é filosófico. Filósofo, filosófico. Mas é verdade, velho, é verdade. Sempre tentem lutar pelas coisas que vocês queiram e aprendam sempre com o erro de vocês, né? É claro que é uma coisa chata quando a gente erra. Isso serve em qualquer coisa da nossa vida, tá, gente? Seja para o mundo dos games e também para a nossa própria vida real. Beleza? Creuza? Maravilhoso. Estamos aqui em primeiro lugar. São quantas voltas? São... Ah, não. São voltas, não. Na verdade, como é corrida de eliminação, a gente só vai correndo aí. Ó, tem um cara que tá bem atrás de mim aqui. Só vai correndo. Cara? O cara tá bem grudadinho aqui atrás de mim. Ah, ele é grudadinho atrás de você? É, tá grudadinho atrás de mim, safado. Ali, ó. Pronto, restam três pilotos ainda. Cara, esse vídeo eu acho que vai ficar maior do que eu já tava vendo ou não. Não sei. Bom, gente, mas é isso. Confiram também lá os meus outros canais, tá? Vou tá deixando aí na descrição de vídeo, beleza? Então dá uma conferida lá. Um apoio. Vê lá se vocês gostam também. A série de Minecraft eu tô fazendo com muito amor, carinho e dedicação. Editando também os vídeos de lá. Tudo que eu faço é com muito amor, carinho e dedicação. Vocês já sabem disso, né? Se você já me acompanha aqui e gosta de me ver os vídeos aqui, Vê lá esse outro canal também, o meu outro canal de jogos. E vê lá se você vai curtir também os vídeos de lá, beleza? Estamos terminando aqui. Já terminando, na verdade, essa corrida. Mais uma corridinha aí maravilhosa. E é isso. Terminando em primeiro lugar porque nós é pro player. Ganhamos 2.400. Nossa, eu gastei dinheiro, cara. Fiquei triste agora. Gastei as moedinhas que eu tanto lutei pra juntar. Gastei as moedas. Mas acontece. Acontece. Fazer o quê? Eu vou assistir propagandas. Pronto, é isso que eu recomendo vocês fazerem. Assistam propagandas aí pra tá ganhando mais moedinhas. A gente liberou mais coisas aí, autocross, velocidade máxima, ganhando 3.000. Beleza. E aí, só isso que a gente ganha? Aí, ó. Você receber recompensa, né? Assistir propaganda pra obter recompensa. Bom, galera, mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo gravado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like que isso vai me ajudar demais. É claro, se for a sua primeira vez, clica aí no botãozinho de se inscrever. Ativa o sininho pra tá recebendo notificações dos meus próximos vídeos. Beleza, creus? É maravilhoso. Grande abraço. Um beijo na bunda, juízo na vida e até o próximo vídeo.